Música Ministério de Obras Públicas, se dá o que for compensação completo da família Macainrua e Atacetolo. E a sexta semana, Ministério de Obras Públicas, e os institutos de gestão no equipamento, a rua atua no equipamento pesado, o dejala o serviço de demolição, a comunidade de Sirneuma e Atacetolo, se dá o que for compensação, se trouxe o rotundo da Presidente Nicolau Lobato, Bató e Atacetolo, mais bem, habitante Cristóvão da Conceição Ateten, compensação, se dá o que for, se o governo e o Ministério de Obras Públicas, se dá o que for, também o que for, se dá 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 o que for, azocia dolar americano recent JUAN malu, e o governo fullsen letro de instituto. O diferencial哪裡, azociada e Katharina, e os.ικά emповita os sitos de quaterres recursos a kita azocia de R$10.000, R$8.000, Denise esse quem é XIXA, esse quem é XXIXA é o mundo, a gente está do 선택 o什么 o jovem rep deafening eiam R$2004.000, Nós temos que cooperar com o governo para o desenvolvimento da Itania Rai. Nós temos que cooperar com o Estado para o desenvolvimento da Itania Rai. Nós temos que cooperar com o Estado para o desenvolvimento da Itania Rai.